Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serei aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serei aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu E aí e eu amando você Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu E aí e eu amando você O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você E eu amando você E eu amando você Com Jorge e Matheus Matheus e Galão Coisa boa